Parabéns à Tânia, com a família Cardoso Ana, vem malhar Tânia, canto para ti Tânia, canto parabéns para ti Parabéns à minha Tânia Filha de Willy e a Tânia Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns eu trago com gosto para a Tânia Parabéns, parabéns, parabéns A rainha da festa é a Tânia Tânia, anda para a hora Eu quero te ver melhor Desce a Tânia para ti Eu vou cantar Mostra a tua graça Anda bem malhar Mostra a tua graça Dança com o tempo aí Mostra a tua graça Anda bem malhar Mostra a tua graça Baila com a tua mãe Parabéns eu vou cantar Para a Tânia Parabéns, eu canto a Tânia Ai, olha a Tânia Ela vai me galhar Com o seu irmão, o Willi Parabéns, eu vou cantar A sua mãe A sua mãe, a sua mãe O seu pai Não me lembra da palavra Enquanto eu estou a cantar Parabéns, eu canto 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 Para a Tânia me galhar Para mais eu vou cantar Para a Tânia Para mais eu vou cantar Para a Tânia Para mais eu vou cantar Para a Tânia A Tânia vai te galhar Abram a segunda Toquem essas palmas Ai, lá vem a Tânia Tão bonita pra galhar Abram a segunda Toquem essas palmas Lá vem a reinha Lá vem a reinha Que sim, ela tem Lá vem a reinha A me vai vai Tânia Canto para ti Tânia Canto para bem para ti Parabéns, eu canto Para mais eu vou cantar Parabéns, eu canto Para a Tânia Para a Tânia Para a Tânia Para a Tânia Anda, Tânia Vem te galhar E abram a segunda Toquem essas palmas Ai, lá vem a Tânia Tão bonita pra galhar E abram a segunda Toquem essas palmas Lá vem a reinha Lá vem a reinha Tânia Canto para ti Tânia Tânia Canto para bem para ti Para mais eu pe plen À Tânia Se tiver de O que ele Ia Tânia Os... Tânia Tânia Para mais eu... Tânia Canto para... Tânia Obrigado.